Quero ouvir Maestro agora com as Irmãs Freitas cantando mais um sucesso! Segura! Esse é o nome da moda. Sei também que te feri, seu perdão, sei que não vai me dar, mesmo assim eu te peço pra ficar, nas baladas outro alguém eu conheci. Sob efeito da bebida, te esqueci, com outro envolvi, te deixando tão triste assim. Hoje eu sei, maloei, quem tanto gosta de mim. Somos metade um do outro e você vai embora. E agora eu pergunto, meu Deus, o que vou fazer? Entro no carro e vou pela noite afora, chorando e falando sozinha porque te perdi. O coração acelerado, do peito apaixonado, não querendo entender. Se não fosse verdade, mas é realidade e dois pra valer. É mais um botão das Irmãs Freitas. É sucesso aqui no programa Viva a Vida. Pro Goiás e pro Brasil. Nas baladas, outro alguém eu conheci. Sob efeito da bebida, te esqueci, com outro envolvi, te deixando tão triste assim. Hoje eu sei, magoei, quem tanto gosta de mim. Somos metade um do outro e você vai embora. E agora eu pergunto, meu Deus, o que vou fazer? Entro no carro e vou pela noite afora, chorando e falando sozinha porque te perdi. O coração acelerado, do peito apaixonado, não querendo entender. Se não fosse verdade, mas é realidade. E doi pra valer. As Irmãs Freitas ao vivo aqui no Sucesso. Vai tomar banho.